E aí pessoal, vamos falar sobre jejum e hipertrofia, o ganho de massa muscular. Eu sei que ele é um tema um tanto quanto polêmico, até porque os próprios autores desse artigo que eu fiz a referência mostraram que a pesquisa, a procura por jejum cresceu exponencialmente ao longo desses anos. Então tem muito influenciador a base disso também, mas caso você não concorde com essas opiniões dos autores, não fica bravo comigo, fica bravo com eles. Basicamente eu estou lendo o artigo que foi proposto. Peguei uma boa revista, encontrei a referência mais atual sobre o tema que envolve o jejum e a hipertrofia, beleza? Então só para responder já o tema do vídeo, porque eu sei que às vezes só querem saber a resposta e não o porquê das coisas, os autores concluíram que fazer a estratégia de jejum, ele tem uma forte influência sim na redução de gordura corporal, então ele ajuda você a perder peso, ele consegue melhorar diversos aspectos metabóricos, ele consegue deixar você mais saudável, ele melhora a sua saúde. Mas quando você entra no tema sobre hipertrofia, ganho de massa muscular, o desempenho esportivo, talvez não seja a melhor estratégia que deveria ser adotada. Eles até colocam aqui como conclusão, mostrando que seria uma dieta, uma estratégia que estaria remando contra esse processo de hipertrofia. Então essa é basicamente a conclusão, agora eu vou mostrar para vocês o que os autores narraram linha por linha. Então eles iniciaram falando sobre o que é o músculo, quando você pensa no músculo esquelético, ele tem como função principal aquela força contraste, a contração muscular, para movimentação, para você conseguir fazer as atividades ao longo do seu dia, mas ele também tem uma forte influência quando você pensa na eliminação daquela glicose pós-prandial. Lembra, você tem um processo de hiperglicemia, se a glicemia tem que ir para algum lugar, o músculo consegue auxiliar na formação principalmente de glicogênio muscular. E ele também é um potente colaborador de uma coisa que a gente chama de taxa metabólica basal, que é basicamente o seu gasto em repouso só para você manter os seus sinais vitais. Então o que eu quero dizer com isso? Quanto maior a quantidade de músculo que você tem, maior a sua taxa metabólica basal. E maior a sua taxa metabólica basal, maior o seu gasto energético total. Então fica muito mais fácil de você fazer uma dieta, porque quanto mais você pode comer, melhor. E aí quando você pensa também sobre musculatura, você não pode esquecer de um termo que a gente chama de turnover proteico. O que é um turnover proteico? É uma razão de construção e de destruição, ou seja, de anabolismo e de catabolismo, de síntese ou de breakdown, que é o MPS e do MPB. Então uma razão que você tem, se ela pende mais para cima, obviamente você vai estar mais construindo, e se ela pende para baixo, você vai estar mais catabolizando, destruindo proteínas. O que influencia essa razão aqui de MPS e MPB, o turnover proteico, é a ingesta, o fornecimento de nutrientes e o estímulo. Então uma alimentação, quando você pensa num overfeeding, pode estar estimulando mais uma síntese, e às vezes um exercício físico estimula também uma maior síntese. E é uma razão que ela tem relação com o crescimento muscular, com melhora do desempenho esportivo, também tem relação com incidência ou a prevenção de algumas lesões, e até mesmo relacionado a doenças. Então agora você já está pensando, opa, eu quero só ficar estimulando a MPS, só quero estimular síntese, 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 porque eu sempre quero ficar num processo de anabolismo, porque quanto mais anabolismo, mais eu cresço. Só que quando você pensa na MPB, na breakdown, no catabolismo, ele tem uma extrema importância no seu corpo. Então tem proteínas que ficam mais velhas, tem proteínas que podem sofrer um processo de mutação, tem proteínas que vão ser reutilizadas. Então quando você tem um processo de quebra proteica, esses aminoácidos que são quebrados, quando você pega a fraçãozinha de proteína e você quebra, tem os aminoácidos que são os recursos para formar essa proteína, ela pode ter diversas funções, ela pode seguir vias na fosforilação oxidativa, ela pode ser reutilizada para formar uma nova proteína. Então ela também é importante para você fazer uma manutenção da sua musculatura, a qualidade da sua musculatura, para não ter aquelas proteínas velhas, sempre jovem, sempre ficar renovando, renovando e renovando. Depois ele começa a falar sobre o jejum, das estratégias do jejum. Ele citou três estratégias e tem aquela estratégia que eu coloquei aqui, que é que eu escuto sempre no consultório, aquele jejum não programado. Basicamente ele fala que o jejum pode ser aqueles dias alternados, então você tem um dia que você consome o que você quiser, que tem uma alimentação, uma rotina normal. Eu coloquei um fast food aqui, mas não necessariamente são comidas, alimentos industrializados, é só seguir a sua rotina normal. E no dia seguinte desse consumo sem filtro, você tem um dia de 25% de fornecimento calórico nesse dia, então menores quantidades. E no dia seguinte consome à vontade, no outro dia 25%, então fica ciclando aí referente à ingesta alimentar. Tem um jejum completo, que é do dia inteiro, que a pessoa fica lá 24 horas ou até 48 horas sem se alimentar e depois come o que quiser no outro dia e depois repete mais 24 horas, 48 horas sem se alimentar. Tem aquela que é mais utilizada, que é a restrição de tempo, que a pessoa faz uma janela lá, que ela vai ficar sem consumir alimentos por 6, 8, 12, 18 horas. E tem aquilo que eu escuto no consultório o tempo inteiro, que aquela pessoa que ela está fazendo home office, ela tem que entrar no trabalho às 8 horas da manhã, ela acorda às 7h59, então não tem fome, não tem tempo para fazer um café da manhã, toma só um café preto, o café preto não quebra o jejum, aí fica lá até meio dia. Por quê? Porque o café, o alimento amargo por si só, ele tem uma forte relação também para a redução da nossa fome, a supressão da fome. Então é até uma estratégia que a gente pode utilizar quando você visa o emagrecimento, porque uma das coisas que a gente tem com uma dificuldade é aquela fome que você sente entre as refeições. Então colocar às vezes um chá, um café ou até mesmo um alimento amargo, você consegue reduzir a sua fome e conseguir ajudar aí nesse seu processo de emagrecimento. Mas vamos voltar para a rotina desse indivíduo. Ele tomou café 8 horas da manhã, aí lá para o meio dia caiu uma reunião lá, caiu uma caula para ele não conseguir almoçar, tomou outro café e só foi comer lá para as 3 horas da tarde. Aí consumiu com uma pouca coisa, né? Porque 3 horas da tarde já não tem vontade de almoçar. Aí chega, acabou o expediente de trabalho, às 6, 7 horas da noite, aí bate aquela fome, aquela violência, aquela orgia alimentar que o cara faz. Começa a comer balinha, doce, industrializado e fica comendo sem parar até o horário de dormir, né? E aí faz um jejum que a gente chama de um jejum não programado. E aí, ao longo do tempo, o próprio indivíduo começa a perceber aí que começa a ganhar peso, começa a ganhar gordura corporal. Quando você fala do jejum, o jejum, o autor fala que ele tem uma forte influência nessa razão do turnover proteico, de síntese e de catabolismo. Porque quando você pensa em síntese, em anabolismo, você quer o fornecimento, tem que ter aminoácidos necessários para fazer a formação dessa proteína. E quando você tem o breakdown, tem um hormônio muito importante que chama insulina, que consegue influenciar nisso. Eu vou mostrar mais para frente, né? Mas eu não vou ficar falando só mal do jejum, não vou ficar falando só mal, 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 porque ele realmente fala que o jejum, ele pode realmente ser adotado como uma estratégia inicial em diversas dietas. Porque quando você induz o jejum do indivíduo, de 12, 16 horas, você começa a produzir menos peptídeo, que a gente conhece como grelina, que é como se fosse um cara que induz a sua fome, que induz a sua compulsividade alimentar, dependendo do cenário. Então, quando você tem o jejum que reduz essa grelina, e consequentemente reduz a sua fome, você consegue ajudar no processo de emagrecimento para enquadrar na rotina. Mas quando você pensa a longo prazo, o jejum, mesmo ele tendo forte influência na redução de gordura, o estímulo da lipólise, a longo prazo ele não tem referência, não tem muito significado de ser melhor do que outras dietas, do que aquela restrição calórica crônica, o que normalmente a gente faz quando você visa o emagrecimento, você manter esse indéficit calórico. Então, a longo prazo não tem muita diferença, mas a curto prazo, ele pode ser uma boa estratégia para ser adotada para reduzir aquela sua fome compulsividade. Então, basicamente, ele fala aqui sobre aquela breakdown, proteína muscular da quebra, a quebra da proteína muscular, ou seja, o catabolismo proteico, e eu falei sobre o hormônio insulina. Então, eu quero dizer com isso, o consumo de uma pequena porção de 20, 30 gramas de carboidrato ou de proteína já é o suficiente para estimular a insulina lá nas suas células beta-pancreáticas, e a insulina, ele tem um efeito negativo nessa breakdown, ou seja, ele consegue diminuir a atuação desse catabolismo proteico. Então, quando você não tem a presença de insulina, tem baixos níveis de insulina, você tem maior estímulo desse catabolismo proteico. Então, o que acontece? Quando você come, você tem lá o estímulo de insulina, depois ele começa a baixar, tem os aminoácidos remanescentes que você precisa promover a translocação, e aí tem lá a MPB para auxiliar nesse processo. Quando você pensa no jejum, na estratégia de jejum, você fica longos e longos períodos sem se alimentar. E essa é uma estratégia que é buscada para você ter níveis mais constantes de insulina, você aumenta mais a lipóris, ou seja, a quebra de gordura corporal, e você favorece maior perda de peso em um curto período de tempo, certo? Sim. Só que quando você tem baixas quantidades de insulina, você vai ter maior estímulo dessa via de catabolismo proteico. Se você tem mais catabolismo, você vai ter menos síntese, menos construção. Lembra, uma razão de turnover proteico. E quando você pensa na MPS, que é a via de síntese de proteína, da construção de proteína, o artigo fala que você fazer uma refeição com 0,25 gramas de proteína de alto valor biológico por cada quilo de peso, ou seja, produtos animais, carne, frango, peixe, laticínios, que são proteínas ricas em aminoácidos, principalmente em leucina, ou até mesmo uma combinação, dependendo de proteínas vegetais, não uma única isolada, você consegue estimular essa sua síntese por até 6 horas, mas o pico dela se dá mais ou menos em torno de 1,5 a 3 horas, mesmo que você tenha uma abundância ainda de aminoácidos na circulação, mesmo que você coma muitas e muitas quantidades de proteína. Normalmente, ele recessa, ele tem uma recessão nessa construção de proteína que ela pode perdurar de 3 até 5 horas. Mas quando você faz exercício físico, você pode ampliar esse pico aqui por até 5 horas, mostrando que realmente os músculos, eles ficam um pouco mais sensíveis à proteína depois desse treinamento. Então, poderia ser adotado para você fornecer um pouco mais de proteína, às vezes, num pós-treino, beleza? Ele fala que num processo de restrição calórica, talvez para você estimular essa via de construção de proteína, não são necessários apenas 0,25 gramas por quilo de peso, talvez sejam necessários de 0,4 a 0,5 gramas de fontes de proteína por cada quilo de peso. Fonte de proteína não, perdão, de 0,4 a 0,5 gramas de proteína por cada quilo de peso nessa sua refeição. E o que mostra o artigo, basicamente? Ele mostra esse gráfico, que ele fez uma comparação das quatro estratégias. Então, basicamente, você tem a estratégia A, que são 24 horas de jejum, a estratégia B, que você tem uma única refeição sendo feita no seu dia, a estratégia C, que você tem duas refeições sendo feitas no seu dia, ou a estratégia D, que basicamente você tem quatro refeições, que basicamente tem um intervalo de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. E ele mostrou aqui a relação de quanto que é estimulado a via de síntese, que é MPS, quanto é estimulado a via de degradação, de catabolismo, que é a breakdown, a oxidação de aminoácidos, a insulina, que obviamente vai ser estimulada toda vez que você faz o consumo de algum alimento, e também as refeições, que tem as setinhas. Então, aqui tem uma refeição, duas refeições e quatro refeições. Aqui ele fez um outro gráfico para facilitar o entendimento. E aqui está o resumão do que está escrito aqui. Aqui é basicamente uma coisa que a gente chama de net, é um balanço proteico. Então, se ela está pendando para baixo, se ela está para baixo, mostra que você tem mais breakdown, que você tem mais catabolismo proteico. E se ela está mais para cima, mostra que você está tendo mais síntese, mais um ambiente de anabolismo. Quando você fica 24 horas sem se alimentar, obviamente você vai ter um estado muito mais catabólico. Então, às vezes você pega aqueles dias alternados, que você fica 24 horas sem consumir, não dias alternados não, dias inteiros sem consumir alimentos, talvez não seja interessante, porque vai ter dias que você vai ter um catabolismo proteico muito grande. Aqui, quando você faz uma única refeição, talvez você não consiga fornecer a quantidade necessária de proteína nessa refeição, e também ter uma quantidade, um limite proteico, e você não consegue entrar em um amplo ainda de anabolismo. Quando você faz duas refeições, você já começa a ter um processo de anabolismo, mas quando você tem uma alimentação equilibrada, fracionada, fornecendo proteínas ao longo desse seu dia inteiro, você tem um ambiente muito mais favorável para o anabolismo proteico, e consequentemente para um processo de hipertrofia muscular. Lembrando que o artigo fala muito mais do que essa única imagem, é que senão fica muito longo o vídeo, eu até recomendo a leitura do artigo em específico, que ele comece a mostrar umas outras evidências, mostrando, por exemplo, comparação com... Ah, e aquele artigo que fala que o jejum, por exemplo, ele promoveu o ganho de massa muscular, mas tem que ver a metodologia de como é que é feito, com o que está sendo comparado, certo? Ele também fala também para tomar um pouco de cuidado, referente a obesos, sedentários, idosos, para ver se esse balanço proteico, às vezes, não vai ter algum problema para causar um pouco mais de lesão muscular, alguma coisa, então às vezes não se preocupar apenas com a perda de gordura corporal, tendo esse fornecimento de proteína fracionada ao longo do dia, vale a leitura, de verdade, espero que vocês gostem, espero que tenham tirado algumas dúvidas, e lembrando que isso aqui eu falo sobre a estratégia jejum, não necessariamente treinar em jejum, entendeu? Então até o próximo vídeo, abraço!